E aí, e aí, e aí? E aí? Calma aí, João. E aí? E aí? Cada um responde, chat. E aí, porra? Tá o peixão tão mais da hora, hein? E aí, Ju? E aí, Ju? Tá, frela, abagaceira, chat. Abagaceira. Abagaceira, abagaceira. Tira o pote. Não, os peixões aqui estão chatos. Tá, no vídeo já, chat. O Júnior aqui, ó. Basta esse doente ali. Quem será que ganha, chato? Comenta aí, time Júnior ou time Gabriel? Gabriel ou aquele ali, chato? Quem ganha, chato? Cê garante, né? Ih, nos dedos, nos dedos. Ah, caralho. Tomou o relic. Aí. Caralho, fechou que tá a chave, hein? Os dois tá montos. Vai, 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 vai. Tá valendo não, João. Vou tirar a thumb logo. Eu sei, vou tirar. Caralho, rapaz. Mas cê não faz um vídeozão top no meu canal. Pode ser que me querem, cê quer no meu canal. Caralho, fechou que tá da hora. Faça um vídeo de pipa aí, ó. Faça um vídeo com um monte de pipa. Pipão, raia. Eu tô com Mano Júnior aí, ó. Mano Júnior, Gabriel. Então, fala aí. Vocês dois contra? Olha lá, ó, o que já aconteceu lá. O que me cortou, doido? Cortou já. Caralho, tamo possibilitando. Cortou já, já era. Fátia, 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 fátia. Aí, não. Tá, Prela. Qualquer que eu sei o... Mas tem outra aqui, ó. Vai, cara, sim, rapaziada. Foram comer rápido. Os dois peixes não tava a chave, hein. Já era, rapaz. Já era, rapaz. O Júnior ganhou aí, ó. Ele nem apareia, rapaziada. Pega. O que? Time Júnior e o time Gabriel. Essa vai ser a tampa. Vai ficar pior pra ele. Qual foi? Qual foi? Olha a linha, Biel. Ele tá com a tecnologia. O papel pig. E o tecnologia da bosta. Tecnologia da bosta. Não arranja nada, filho. Não arranja nada. Tá com a camada. Aí, vem esse aqui, ó. Aí, ele chorando. Já, ele chorando. Chora não, filho. É normal você tomar réu pra mim. Aí, tropa, ó. Bate, ó. Ó, dezinho, dezinho. Pra 600 inscritos aí, mano. Ó, deixa no tagzão. Compartilhe o vídeo, ó. Pra bater, ó. 600 inscritos. Se bater 600 inscritos. Não sei, vou tá com o pipão aí. Tô com o pipão aí. Em casa, tô piseira ele. Vou tá subindo ele aí. Tô, tá assim. Olha lá nos vídeos lá. Olha lá nos vídeos. Que vídeo branco? Que vídeo branco? Não, tem um monte. E por que você não pega? É pipão, já. É pipão. Vou pinar pipão. Minha linha não aguenta, não. Não vai lá cobrar o vídeo? Não. Aí, tropa. Bate 600 inscritos. Vou tá aí pirando o pipão, ó. Então, ó. Deixa no tagzão. Não. Aí, então, ó. Compartilha pra bater 600 inscritos, beleza? Vou ter que tomar o réu. Cansado, cansado. Desembolando, acabei de terminar. Não. Aí, desbola aí, desbola aí. Quando nós desbolar aí e fazer os negócios, nós volto aí. Relaxado aí. Ele já pegou o peixão ali. Caraca, minhas costas, louco. O Júlio já vai colocar o dele aí, ó. E o outro lá vai colocar da outra rua. O outro. O outro vai colocar lá o da outra rua lá. Chate, tá mal ventão aqui hoje. É, se tiver um recado do vento aí. Deixa eu tirar essa pele da máquina. Olha, ele tá na máquina. A máquina. Não, a máquina. Pega. Vai, 10 inscritos. 10 inscritos pra quê? 10 inscritos. Felizão, felizão, felizão. Meu vídeo não estourou aí, ó. Pega. Por quê? Olha o motoro do barrigo gordinho. Tá jogando o quê? Gorninho. Prepare. Cansado, cansado. Vai, cavalo. Ih, olha lá quem saiu lá. Vai, batata. Vai, Jão. Já tá melhor, Jão? Então vai pra cima. Já corta, batata. Já corta. Batata doente, Atri. Batatão. É, batata. Batata doente. Oi, Rogério. Oi, Rogério. Oi, Rogério. Vai, Gabriel. Vai falar comigo não, Jão? Vai lá, Jão. Vai lá. Vai lá, Jão. Deixa eu sair da ponta lá. Vai, cavalo. Vai lá. Ó, sem bagulho de tacar a pele. Cadê o dele? Nem eu tô vendo. Ele é rosa, chat. Do Junior é esse aqui, ó. Que eu tô gravando agora. Olha lá. O do rosa é o Bahia ali. Quem ganha aí? Quem comenta aí, ó. Comenta aí. Time Junior, time... É, Gabriel. Nos dedos, chat. Eita, nos dedos, nos dedos. Já foi, ó. Na volta. 2x0. Muito fácil. Já couro batata, já couro batata. Vem mais um, vem mais um, vem mais um. Grave aí o cordão, batata. Não. Esse cara quer ver o cordão, né? Esse cara quer ver o cordão, né? O que é o do batata, chat. Vai lá, Jão. Vai lá, Jão. Vai lá, vai lá. Batata, vai nos dedos. Ah, Pê! Olha o Junior, meio cortador. Esse peixinho aqui não dá, rapaziada. O peixinho tá muito bom, esquece. Vai, batata! Esquece, Junior é muito bom, pai. Já cortou três, já. Três, Junior? Três? Três, rapaziada. Seu peixão tá muito chave, esquece. Aí, ó. Pega lá, pega lá. Aí, tropa, ó. Quando a gente vai ter filmado aqui no canal. Se inscreve que não é inscrito aí, beleza? Os caras lá, ó. Chora, ó. Chora, ó. Os dois. Dois contra um. Dois fracos, rapaziada. Dois fracos. Os caras não aguentam. Os caras não aguentam, não aguentam, não aguentam. Fácil demais, fácil demais. Aí, ó. Agora a gente vai arrumar aquele peixinho. Cadê o peixinho? Tá ali, ó. Quando eu tenho arrumado aquele peixinho, nós vamos até aí, beleza? Olha, já deixa muito rápido no canal. Se inscreve que não é inscrito aí. Bora arrumar 600 inscritos, beleza? Aí, chate, ó. O dele tá subindo, ó. Se garante de novo? Comenta aí, chate, ó. Time Junior, time Gabriel, ó. E o Batata vai colocar outro. Será que corta os dois de novo? Tentário. Será? Será? Eu garanto. Eu acho que corta, hein. Eu acho que corta agora. Eu acho que corta, eu acho que corta. Será? Será que tá pro teu? Vai, ô! Vai lá, ô, do Junior, chate. Tô sozinho, não? De boa aqui. Calma aí, João. Tô vendo só não. Aí, pode ir. Não sei se tá embaçado, chate. Calma aí, João! Vai! De novo nos dedos, chate. Já conseguiu que eu tava na mão de novo? Acho que consegue. Ele vai tá ligado já, fih. Olha aí, ô. Olha o do Junior, que tá indo nos dedos. Olha o dele lá, chate. Pega aí, lixo! Sol quente, mano. Pega aí, Rui! Pega aí! Ah, é boloteira, chate. Só o Rogério, só o Rogério! Só o Rogério, João! Ah, você fez de boloteira, João! Traz aí, traz aí pra nós de novo. Dois a um, hein? Dois a um, hein? Dois a um? Ô, o Rogério tá ficando atrapalhando, mano. Dois a um ou dois a dois? Tá o quê? Dois a um, João. É, dois a um. Dois a um, hein? Dois a um. O time Junior ainda tá ganhando, ainda. Tá ganhando, ainda. Tá ganhando. Tá ganhando, tá ganhando. O time Junior. Quanto os caras arrumarem, nós eu até ir pro vídeo não ficar tão grande. Vai lá, vai lá, João. Calma aí, calma aí, Rogério. Deixa eu descarregar aqui que tá embolado. Mentira, pode cortar. Tem. Descola. Olha lá, chate aí. Já. Tá com a vinte aí, Júnior. Nos dedos, nos dedos. Opa, ela tá aqui em cima. Não pega, chate. Já foi. Já foi, Júnior. Já foi. Olha o puxão daí de trás. Cuidado. Olha o puxão daí de trás. Vem de novo, Rogério. Vem de novo. Ai, pega, pega. Júnior tá meio cortador. Vou pegar lá, João. Júnior tá meio cortador. É, eu aqui, rapaziada. Tá ligado. Olha lá, o segundo puxão dali, ó. Você tem pipa lá ainda, Rogério? Ô, Rogério. Aí, pega. Subiu um dali, outro dali, ó. Pra acabar, você fala que eu te dou um, João. Pega. Júnior tá meio bom aí, né? Não esquece, rapaziada. O senhor eu tá ligado. Já era, já era. Tô, rapaz. Vou tá ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, mano. Deixa muito like no canal. Se inscreve quando é inscrito. Bora, rumo. Seiscentos inscritos aí. Dezinho. Quem vai ser os dez rumidos se inscrever no meu canal aí, ó. Mano, deixa... Se inscreve aí, velho. Vamos, seiscentos inscritos aí. Vai ser um negócio da hora pra mim. Imagina se eu bater um carro. Um carro, eu sei, louco. Só tá até fogo se eu bater um carro. Achei. Bater um carro, só tá até fogo. Então é isso. Deixa que me dar a visão no canal. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo... Se eu não esqueci, tu não fez uma festa. Fez a festa, tá bom. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tamo junto. Falou.